Mariana é diretora de um instituto que apoia a Associação dos Amigos do HC desde o ano passado. O grupo ajuda oito entidades que atuam com crianças e adolescentes e já doou um milhão e meio de reais para a causa. E mais uma vez vão ajudar a associação, que tem uma campanha que incentiva a doação de recursos, com o tema Transforme seu Imposto de Renda em Sorrisos. Nós fizemos uma triagem muito grande de entidades e os Amigos do HC com certeza foram escolhidos pela seriedade que eles têm perante a sociedade e pela forma com que eles conduzem os projetos internos do hospital. Só na primeira metade do ano passado, quase 10 mil crianças e adolescentes foram internados na ala de pediatria do HC, a principal beneficiada pela campanha, que existe desde 2009. Pessoas físicas e jurídicas podem ajudar com um pequeno valor que será abatido do Imposto de Renda. Só podem doar as pessoas que declaram seu Imposto de Renda através do formulário completo. Essas podem doar 6%. Pessoas jurídicas podem doar aquelas que recolhem com base no lucro real. Há dois formulários, esse do lucro real, esses podem doar 1% do total do imposto deles. O programa da Receita Federal desconta o valor doado automaticamente, depois do preenchimento do formulário da Declaração do Imposto de Renda. O valor é destinado para o Fundo Municipal e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. A associação produziu um vídeo para o lançamento da campanha deste ano, que apoia os quatro projetos aprovados para receber fundos. Entre eles está a compra de materiais e equipamentos, além de investimento em pesquisas na área de neuropediatria. A UTI Neonatal também recebe recursos, tudo para garantir saúde e alegria para as crianças de Curitiba. A associação há muitos anos é nossa parceira e a gente tem sensibilizado todos os nossos profissionais e colaboradores para que ajude com o Imposto de Renda, porque ele é revertido em todos os materiais, equipamentos e até reformas que nós fazemos para as crianças, o que com certeza é uma vantagem não só para o serviço, mas um benefício para a melhora da criança.